As diferenças fundamentais entre o rico de direita e o pobre de direita e de jardias de Vasconcelos. Peço desculpas, entretanto não quero conversa com quem não tem futuro, o rico de direita, neoliberal, sinal de genialidade, o pobre de direita, a representação da mediocridade. O rico de direita está absolutamente correto, o pobre de direita, jumentalizado. O rico de direita tem desenvolvimento de cognição crítica, o pobre de direita, indigência cognitiva. O rico de direita está cheio de sabedoria, o pobre de direita, sofre de abobamento. O rico de direita é esperto, pobre de direita, otário. O problema do mundo não é o rico de direita, entretanto, o pobre de direita, o pobre só é de direita, quando tem retardamento mental. O rico de direita, o rico de direita, costuma ser fino, gentil, está sempre feliz. O pobre de direita, tem complexo psicológico. A questão fundamental do Brasil não é o rico ser de direita, entretanto, o pobre ser de direita, todo pobre de direita, tem problema de rejeição social. Sabe qual é a diferença fundamental entre um rico de direita e um pobre de direita? Ambos estão diante de uma carroça, o rico sentado dentro da carroça, com um chicote, batendo no pobre de direita, puxando a carroça. O rico de direita, o rico de direita, faz papel de patrão, o pobre de direita, puxa saco do patrão. Portanto, o pobre de direita, o rico de direita, tem o cérebro muito evoluído. O rico de direita, em geral, pensa que Deus não existe. O pobre de direita, o pobre de direita, acha que engana Deus, com suas orações. O rico de direita, tudo o que pensa e faz, está certíssimo. O pobre de direita, é contra si mesmo, tudo o que faz, não tem sentido. Todo cidadão rico de direita, é genializado. Todo cidadão rico de direita, é genializado. O pobre de direita, é evangelizado. O pobre de direita, imagina que é inteligente, esperto, reza e pede a Deus, que tem a sorte, que tem a sorte para um dia ser rico. O que faz o rico de direita, toma o estado político, e faz leis neoliberais, para proteger sua riqueza. E o pobre de direita, vai orar e pedir proteção ao pastor, para poder ficar rico. O pobre de direita, admira tanto seu dominador, que não consegue votar em alguém de esquerda, O pobre de direita, é fracassado, petulante e preconceituoso, razões pelas quais é um pobre de direita. Exatamente, por esses motivos, que o Brasil tem a maior desigualdade econômica do mundo. E de jardias, que o Vasconcelos...